Eu tenho visto muito sobre o chat GPT, agora o 4, que a versão extrapolou tudo. Como é que vocês conseguem lidar com isso daí que está chegando agora? Vai ser uma disputa? Vai ser mais alguma coisa para te ajudar? Eu acho que pode ser as duas coisas. Não tem como. Eu dei uma entrevista para a BBC sobre isso, que foi assim, o chat GPT só constrói coisas sobre imaginações que já existem. Ele trabalha com banco de dados. Então, se eu pedir para ele, olha, constrói uma história de terror, ele vai pegar o imaginário, mais ou menos, que existe e vai colocar ali. Ele não vai conseguir, por exemplo, colocar referências de uma música de guitarrada dentro dessa história de terror, porque não é o padrão dele, não é a média do banco de dados colocar uma referência cultural regionalista. Isso vai precisar ainda do olhar humano para isso acontecer. Ele consegue construir referências medianas. Não acho que isso vai competir com uma mente que consegue traduzir sensibilidade, traduzir movimentos culturais, traduzir o ego para vários sentidos. Ele teve uma... Eu li sobre o chat GPT, ele conseguiu mentir para o humano. Sim. Entendeu? Então, eu acho que vai chegar uma hora que a sensibilidade dele vai se apurar muito. Porque, imagina, se a gente, a gente ser humano, a gente tem como criar coisa, mas a gente também copia muita coisa de livros e tal, nada se cria, tudo se copia. Mas ele não vai conseguir ter essa sensibilidade cultural regional, porque os algoritmos trabalham só com o que é insertado nele, com a média do banco de dados. Se a média... Ele pesquisa na internet tudo o que fala, por exemplo, eu peço para eles, constrói um diálogo de um lobisomem. Ele vai pegar o que a internet fala que é lobisomem, e ele não vai pegar o que o povo tupi fala sobre lobisomem. Então, ele nunca vai conseguir ser profundamente cultural. A menos que você provoque ele com pergunta certa. É, então, quando a pessoa começa a trabalhar com ele, sabe o que é? Não. Chato de GPT é uma inteligência artificial que foi lançada agora, que é sucesso. Se quiser um texto, vai lá... Que idiota, mano! É sério? É, é. Eu uso bastante, assim. Não, e tem o... Que é no Discord, para formar figura, qual é o nome? Ah, eu sei qual que é. Esse eu uso, eu publico as minhas... Aham. E está mais avançado. Não, eu fiz aqui, eu fiz algumas coisas, já gerei algumas coisas aí que... Eu sempre gosto de tecnologia e tal, de NFT, Bitcoin, blockchain, tudo eu... O Lé é bom, mano. O Lé é bom, mano. Tudo eu me entero nisso daí. Eu de boa. Eu sempre estou pensando lá na frente. É verdade, é verdade, mano. Mas tem que pensar, não tem como, cara. Mas sempre tem essa discussão, que tipo, o algoritmo, ele só reproduz o que a média da internet fala. Ele não consegue ser profundo. Então, se ele não consegue ser profundo, talvez a gente precisa ter um orientador de inteligência artificial. Que é aquele cara que vai ter a sensibilidade para ir fazendo as perguntas, para despertar nele essa profundidade que ele não consegue ter sozinho. Ou seja, a criação sempre vai estar na mente de um humano. A menos que o banco de dados receba informações mais sensíveis aos humanos. Eu não sei, é complicado. Eu não acho que ele vai... Ele vai, tipo, substituir escritores ruins. Isso. Porque o chat é o seguinte, você chega para ele e fala assim, olha, cria para mim roteiro de cinco stories falando sobre vender cartão de crédito para um banco. Ele vai criar para você. Vai criar. Então, aquele roteirista e escritor que ganhava R$50 para fazer isso não vai ganhar mais, porque vai ser de graça. Agora, você fala para ele, ah, cria uma obra cinematográfica. Aí é outra história, né, mano? Outra história. Você vai precisar de mais pessoas envolvidas. É, mas a evolução, ó. Eu tenho uma produtora. A evolução para o celular, cara. A gente sabe que olho nu, às vezes, a gente não vê uma diferença de textura, de qualidade e tal. Mas quando tu vai fazendo cópia da cópia da cópia, tem, né? Então, isso daí prejudicou muito o nosso mercado de produtor audiovisual, cara. Às vezes, um cliente chega, não, pode fazer esse orçamento aqui, mas o produto é para a internet. Pô, qual a diferença, né? É tudo igual. Qual a diferença? O trabalho é o mesmo, pô. É, pois é. Entendeu? Então, quando vai para a internet, como todo mundo faz e tal, a gente fica meio que deslocado. E hoje em dia, vai muito da qualidade e também do preço. Porque não tem mais só qualidade, cara. Para a gente disputar com essa outra galera aí. Pode. Pois é. É verdade.